Eu me chamo Flávia Cortinóvis, eu sou uma mulher de 1,60m, branca, tenho cabelos castanhos escuros na altura da orelha, estou vestindo uma blusa de bolinhas brancas e pretas e uma calça preta de boca enorme e um sapato preto. Também aproveito para dizer qual é o meu sinal em libras, que é este aqui. Foi dado em 2017 por uma aluna minha surda chamada Eliane. Muito obrigada, Eliane. Então, vamos lá. Vamos falar agora o motivo do qual... Eu acho que foi trocada a palestra da Flávia. A minha grande amiga Flávia Popi vai falar sobre esse tema amanhã. Eu sou a Flávia Cortinóvis, mas para não que a gente não perca esse tempo, eu vou começar com uma música. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, é com patatipatatá. Até para o Rafael, meu filho. Foi assim, no dia seguinte do aniversário de uma filha, de uma grande amiga minha, da qual o Rafael tinha se divertido muito, muito mesmo. Brincou, fez todas as propostas que os recriadores trouxeram. E no dia seguinte, aquela foto escrita assim. Veja, Flávia, até o Rafael se divertiu. Até o Rafael? Por que deveria ser diferente? Rafael é uma criança e se divertiu como todas as outras. E esse foi somente mais um não disfarçado que o Rafael teve ao longo de toda a sua vida. Mas, o primeiro não foi o meu. O meu primeiro não, para ele, foi ainda na maternidade. Quando ele nem tinha tido a oportunidade de chorar. Eu disse não. Eu disse não para o seu futuro. Eu préjuguei toda a sua existência com base no diagnóstico que eu recebi ainda na sala de parto. Rafael tem síndrome de Down. E naquele momento eu disse não. E por que eu disse não? Eu disse não porque eu nunca tinha convivido. Eu nunca tinha estudado. Eu nunca tinha brincado com pessoas com síndrome de Down. E muito menos outras deficiências. E aí voltamos para casa e eu olhando aquele bebê lindo, enorme, super alegre, super interativo. Extremamente participativo com a rotina da casa. E aí, em um determinado momento, ele ainda era pequenininho, eu trouxe ele em um endócrino, aqui em São Paulo. Um cara muito fera. Rafael estava com algumas alterações no seu exame de sangue. E o médico virou para mim e disse assim. Mãe, o que você quer? Ele tem síndrome de Down. Mais um não. Mais um não, dessa vez, de um profissional médico bastante diferente do doutor Fábio, que se apresentou agora há pouco. E esse era, foi mais um não para o Rafael. E aí o tempo foi passando, o Rafael foi crescendo e eu interagindo, convivendo com ele, esperando todos os problemas que eu tinha lido acontecerem, de problemas de saúde, de doenças. Fiquei ali esperando e nada disso aconteceu. Rafael foi uma criança que nem nariz escorrendo teve. Pois é. Até que um determinado dia eu tive um clique. Uau! Como assim? Tudo aquilo que eu achava que sabia sobre síndrome de Down ou sobre pessoas com deficiência, não era fruto daquilo que eu vivi ou daquilo que eu convivi. Era fruto. Vamos ver. Só um minutinho. O pessoal falou que está funcionando agora aqui a minha apresentação. Então, era fruto daquilo que eu... Só um minutinho, vamos lá. Era fruto daquilo que eu achava que sabia, que eu achava que eu conhecia. E na verdade era fruto do que eu tinha escutado por aí, do que eu tinha ouvido por aí. E aí, Rafael, eu tive a oportunidade de olhar meu filho, não através da sua deficiência, mas de convivendo com ele, conhecer efetivamente quem era o Rafael. E por que será que eu tive esse comportamento e talvez tantos outros pais profissionais, médicos, tenham tido esse comportamento? Como é que a gente explica esse comportamento? Tudo bem, gente. É para fazer sem apresentação. Mas não tem problema. Vamos lá. Por que será? A neurociência, que nada mais é do que a ciência... E aí me desculpem os cientistas, que eu vou falar de um jeito bastante simples. A neurociência, que explica as interações que existem entre o cérebro e a consciência humana, diz que desde pequenininho, desde a nossa infância, a gente vai acumulando experiências, a gente vai acumulando conhecimentos, as vivências, as convivências. E todo esse rol de conhecimentos adquiridos vão fazendo com que a gente possa ter uma referência, referência conhecida. E que moldam o jeito que a gente fala com as outras pessoas, que a gente age, interage, como se fosse realmente um grande arquivo onde a gente vai sempre buscar aquilo. Se eu conheço determinada coisa, eu volto para esse grande arquivo chamado aí de referências. E isso tem uma parte muito boa e outra nem tanto, que a gente pode até chamar de ruim. Vamos lá. Qual é a parte boa? A parte boa é que isso é maravilhoso, porque o nosso cérebro arquiva tudo aquilo que a gente passa, que a gente conhece e permite com que a gente não tenha que ficar o tempo todo pensando. Imagina se a gente tivesse que pensar, desde a hora que a gente acorda, se eu tenho que levantar, colocar o chinelo, ir até o banheiro, ir até a cozinha. Eu não penso em nada disso. Eu faço tudo isso de uma maneira automática. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque permite com que a gente consiga não desgastar e não ficar exaustos, ou mais exaustos, no final do dia. Mas acontece que ele também, como um mecanismo de sobrevivência, ele também ajuda a gente a separar aquilo que é perigoso ou não perigoso. Imaginem vocês o Alex, que sempre andou de skate, desde que nasceu. Agora, no alto dos seus 30 e poucos anos, alguém deu um skate para ele. E aí vamos falar de skate, porque a gente está tão orgulhoso dos nossos atletas, que trouxeram duas medalhas para cá. E aí o Alex, que já sempre andou de skate, automaticamente sobe no skate e começa até a arriscar algumas manobras. Isso porque ele tem memória, ele tem referência. Agora, se der um skate para mim, que nunca subir em cima de um skate, provavelmente eu não vou andar, porque o meu cérebro vai dizer perigo, cuidado, atenção, perigo. E aí eu vou dar um passo para trás, porque eu não tenho essa referência. Por outro lado também, isso pode ser muito ruim, porque o nosso cérebro acaba se aproximando daquilo que é muito parecido e nos afastando daquilo que é muito diferente. Ou seja, de tudo aquilo que eu não vivi, o nosso cérebro julga como sendo diferente e nos afasta deles. Vou dar um exemplo. Quando a gente conhece alguém que é muito parecido com alguém que a gente gosta muito, muito mesmo, o que acontece? Gente, até esqueci que agora está passando aqui. Ao vivo é isso, né, Alex? Que a gente gosta muito, automaticamente nos vem à cabeça o seguinte. Ai, como essa pessoa é legal, como ela é tudo de bom, super simpática, e a gente nem tem tanto conhecimento sobre ela assim. A gente conhece um pouquinho dela e já acha que ela é incrível, porque o nosso cérebro fez uma referência com aquela pessoa que a gente já gosta e disse que, ok. Por outro lado, quando a gente conhece alguém que é muito parecido com alguém que a gente não gosta ou teve alguma divergência ou qualquer coisinha aí no passado, o nosso cérebro manda a seguinte mensagem. Hum, não fui com a cara dela, não gostei. Também sem referência alguma. A pessoa nem teve oportunidade de se apresentar. E aí é como se fosse o não que eu dei para o Rafael assim que nasceu. Ou seja, sem conhecimento profundo sobre algo, eu simplesmente dou um veredito. Eu pré-julgo o Rafael e pré-julgo toda a sua existência. Imagina vocês que a gente tenha em uma área onde eu tenho duas colaboradoras e o gestor acabou de conseguir mais uma pessoa. E aí, para poder compor. A colaboradora 1, ele tem muita afinidade. Moram no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, tiveram até alguns professores parecidos. Já a colaboradora 2, não. Ela é muito diferente, mora num bairro completamente distante, fez uma faculdade da qual ele nem conhece. Para quem vocês acham que esse gestor pediria uma indicação? Para a colaboradora que é mais parecida ou para a colaboradora que é mais diferente que ele? Possivelmente para aquela que ele tem mais afinidade. E esse é o motivo das empresas terem tantas pessoas iguais. Porque um acaba indicando o outro, que todo mundo, no final das contas, são muito parecidos. E essa homogeneidade tem impacto nas empresas? Opa! Com toda certeza, sim. E muito impacto. A consultoria Colifério fez uma pesquisa em que ela comparou qual era a performance, a produtividade das empresas que têm equipes parecidas com aquelas que têm equipes mais diversas. Tem diversidade nas equipes. No curto prazo, com certeza, as equipes mais homogêneas são muito mais produtivas. Naturalmente. Pontos de vistas iguais, experiências iguais. Uma pessoa dá uma ideia e todo mundo diz, maravilhoso, é isso aí. Não tem nenhum debate, nenhuma divergência. No curto prazo, então, elas são muito mais produtivas. Agora, já as empresas que têm maior diversidade, elas também, naturalmente, são menos produtivas no curto prazo. E muito mais produtivas no médio e longo prazo. Por quê? Porque existem muitos pontos de vista diferentes, existem olhares diferentes, existem condições diferentes. As ideias que essas equipes produzem são muito mais criativas, muito mais assertivas. Elas conseguem identificar as necessidades de vários públicos, porque elas representam os vários públicos. Portanto, gente, falar de diversidade nas empresas é... Eu não vou falar porque eu sou boazinha, ou porque está na moda, ou porque todo mundo está fazendo isso. Gente, falar de diversidade nas empresas é inteligência de negócio. Precisamos falar sobre isso, precisamos ter muito mais diversidade nas empresas. E por que será que não é assim? E por que será que a gente vai numa empresa e ainda não encontra tanta diversidade? Porque, de novo, a neurociência nos traz que a gente tem muitos vieses inconscientes. Vieses que acabam impactando profundamente como a gente se relaciona com o outro. Porque a gente está muito acostumado a reforçar os estereótipos, a reforçar tudo aquilo que a gente não conhece de fato, não vivemos de fato. E, para contextualizar estereótipos, vamos lá, estereótipos é tudo aquilo que a gente fala de uma maneira generalizada sobre um determinado grupo, sem conhecer. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha ouvido sobre as pessoas com síndrome de Down quando o Rafa nasceu. E, mas, tem outros estereótipos que a gente continua replicando por aí sem pensar. Por exemplo, toda pessoa com síndrome de Down é tão carinhosa. Ah, e as pessoas com deficiência não querem trabalhar, não. Elas preferem receber o benefício. Ou ainda, mulher no volante, perigo constante. Toda loira é burra. Vocês já ouviram isso? Provavelmente sim. Isso são estereótipos que a gente replica de geração em geração, sem passar pela ideia por que a gente diz tudo isso. E o pior de tudo é que muitos desses estereótipos acabam virando uma ação preconceituosa. E, infelizmente, a gente tem muitos casos de preconceitos, inclusive nas manchetes de jornais. E a gente tem que estar muito atento que os nossos vieses não virem efetivamente uma ação preconceituosa. E mesmo que a gente receba, sofra uma ação preconceituosa, isso não nos autoriza ser preconceituoso contra outro grupo. E a gente tem vários casos aí de preconceitos contra as mulheres. Imagina que 536 mulheres simplesmente sofrem agressões a cada hora. Uma pessoa LGBT é morta a cada 23 horas. 32% das pessoas com deficiência já sofreram bullying no trabalho. E ainda, o Brasil é o país que mais mata jovens negros. Uma pessoa é morta a cada 23 minutos. Isso são ações preconceituosas. Ou seja, quando eu transformo o estereótipo em um ato de discriminação. Simplesmente pelo fato de ele ter essa característica. E esse racismo que a gente acabou de ver, ele também acontece nas empresas. Vou contar um caso rapidinho aqui. Eu não sei se quem viu, mas há uns anos atrás houve um lançamento, foi preparado um grande lançamento, que seria um lançamento de um produto fora da caixa, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a conhecer, que era de um papel higiênico preto. Até aí, tudo bem, foi preparado um grande lançamento, foi contratado uma grande modelo. E logo depois do lançamento, milhões de informações, de posts, de argumentos, de reportagens, todas contra esse problema. Por quê? Usaram essa hashtag chamada Black is Beautiful, que essa hashtag é a mesma usada no movimento dos anos 60, que era contra o preconceito e a favor da valorização da beleza e da autoestima da população negra. E por que isso aconteceu? Possivelmente não existia nenhuma pessoa negra na equipe, muito menos na equipe de marketing. E isso fez com que houvesse esse equívoco, que foi contornado, a empresa não faliu, mas perdeu um dinheirão. E aproveito também para falar, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente acaba juntando as duas coisas, são coisas completamente diferentes. Diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Diversidade a gente não precisa fazer nada, ela acontece. Por exemplo, se a gente olhar os dados das 500 maiores empresas do Brasil, a gente vai descobrir que a gente tem sim diversidade. 50% são mulheres, pelo menos diversidade de gênero. Uau, que resultado maravilhoso! Sim. Agora, quando a gente olha mais de perto, a gente descobre que somente 13,6% das mulheres estão nos quadros executivos. E ainda, que são as mulheres que mais se formam no ensino superior. Percebe que essa conta não fecha? Por que as mulheres não conseguem chegar aos cargos mais altos? Porque, historicamente, os homens são os líderes, e homens promovem pessoas parecidas a eles. Homens. Ou seja, são as mulheres recebendo um não, mais um não, assim como aquele que eu dei para o meu filho. E o que a gente faz? Como é que a gente sai dessa encruzilhada? É preciso entender que todos nós temos viés inconscientes. Eu, você e todo mundo. Provavelmente diferentes, porque a minha vida é e foi diferente da sua. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu convivo com pessoas diferentes, mais eu tenho a possibilidade de identificá-los e poder ter a consciência para tomar uma atitude diferente. Todas as vezes que eu percebo que estou tomando uma decisão escancaradamente, baseada em algum viés, eu paro, penso e reflito. E conviver com pessoas diferentes é a grande maneira da gente poder estar trazendo esse autoconhecimento que tanto a Tabata quanto o Alex têm falado a todo momento. E esse autoconhecimento, essa possibilidade de viver com pessoas diferentes, realmente me fez entender o impacto que a falta de oportunidades, seja na escola, seja no trabalho, seja em todos os lugares que a gente convive, causa. E aí, falando de viés inconsciente, eu vou contar mais uma historinha só, rapidamente, do Rafael. Meu filho não falava uma palavra até os seus quatro anos de idade. Nenhuma palavra. Muito menos frase. Mas ele se comunicava como ninguém. Rafael, todas as vezes que a gente ia para a praia, ele, sem falar uma palavra, ele estava perto de todas as barracas, ele conversava com todas as famílias, conversava com todas as crianças, chamava para brincar, chamava para comer, para ir na praia, para pegar balde de água, enfim, sem falar uma palavra. E foi aí que eu descobri a potência que tem o meu filho. E foi aí também que eu desejei trabalhar muito mais para contribuir, para que outras pessoas pudessem ter as suas potências, as suas potencialidades descobertas. e foi assim que, em 2013, quando meu filho tinha dois anos, que eu, junto de uma outra organização da sociedade civil, a gente montou um projeto chamado Beleza em Todas as Suas Formas, que tem como compromisso, até hoje, capacitar e incluir pessoas com deficiência intelectual e em estado de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Esse projeto foi, sem dúvida, uma das empreitadas mais importantes da minha vida. Porque viver todos os dias com pessoas diferentes a mim me fez entender o impacto que as nossas decisões, baseadas em fatos não reais, não verdadeiros, aquilo que a gente ouve dizer por aí, causam. Entendi também e constatei que todas as pessoas podem aprender em qualquer momento da vida, desde que seja de um modo acessível. caso contrário, será uma aula de russo para brasileiros que não entendem russo. Avidamente, esse projeto, então, hoje está em dez cidades, está em mais três países além do Brasil, é replicado em quatro línguas. E como resultado final, o que a gente tem deste projeto? Pessoas trabalhando com sonhos para sonhar, com projetos de vida e empregadores mais conscientes de seus vieses, dos seus impactos, das suas decisões. E por que é importante a gente olhar para os empregadores? Porque, se a gente for olhar qual é o impacto de uma pesquisa, por exemplo, que a Associação Brasileira de Recursos Humanos fez, ela identificou que somente 4%, é o estarecedor número, de 4%, das empresas no Brasil contratam pessoas com deficiência pelas potencialidades. O restante delas contratam olhando as deficiências, olhando o preconceito, com atitudes capacitistas. Acontece que nós somos, aqui no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com a revisão de 2018 do Censo. E onde será que estão essas pessoas? Com quantas dessas pessoas a gente se relaciona? Ou com quantas a gente se relacionaria se nós não estivéssemos de alguma maneira relacionado às pessoas com deficiência? E a gente não pode olhar friamente as empresas. Por trás de cada empresa há apenas e tão somente pessoas. Pessoas que, como eu e você, têm muitos vieses. E para nós pais, como pais, há impacto os vieses inconscientes com toda certeza. Porque todas as vezes que eu tiro a autonomia do meu filho, que eu escolho a roupa que ele vai usar, eu escolho a comida que ele vai comer, eu escolho, inclusive, o passeio que nós vamos fazer, todas essas vezes eu estou dizendo não. Não. Vocês imaginem que há um tempo atrás eu estava conversando com os jovens antes da aula e eu perguntei para ele qual é o seu prato preferido, o que você gosta de comer mais. Ele me olhou com aquela cara de dúvida e disse vou perguntar para minha mãe. Ou seja, esse jovem adulto não havia sido estimulado para identificar o que ele mais gosta, o que ele o que lhe dá prazer e essa falta de oportunidade, de escolha impacta. Impacta grandemente porque a construção da identidade adulta ela não é quando começa aos 15, 16 anos. Ela começa assim que a criança nasce. No primeiro momento que a criança nasce começa essa construção da identidade adulta. Estimulando os seus prazeres estimulando os seus desejos suas preferências. E aí a gente tem que estar muito atento para evitar aquilo que a gente chama de profecia autorrealizável. O que significa profecia autorrealizável? Todas as vezes que eu acredito muito em alguma coisa eu acabo fazendo com que o meu comportamento contribua para que aquilo de fato aconteça. Se eu tenho um filho com síndrome de Down e ele de alguma maneira tem qualquer tipo de alteração na fala eu para não perder tempo tendo que esperar com o que ele fala e eu já falo por ele completo a frase dele e dessa maneira eu confirmo a crença e os vieses que estão na sociedade. Que pessoas com síndrome de Down efetivamente não conseguem exprimir suas opiniões. Mas a profecia autorrealizável também pode ser vista de um jeito positivo. todas as vezes que eu dou oportunidade para que o meu filho fale responda uma pergunta do seu jeito da maneira como ele se expõe como ele apresenta com tempo com paciência eu confronto a minha crença eu confronto a crença que está na sociedade eu confronto a crença que todos nós estamos ouvindo desde sempre e por isso não tem som vamos lá e esse é o Rafael e é por isso que quanto mais eu convivo e convivo com o Rafa que está aí ilustrando essas fotos e com pessoas que são tão diferentes de mim eu confronto e identifico quando as minhas perguntas estão baseadas sem ter nenhum fundamento somente a partir da convivência do dia a dia é que a gente entende o quanto o quanto de vieses as decisões são tomadas seja no trabalho seja em casa e aí eu passei a dar muitos sims ao Rafael sim para suas escolhas sim para suas preferências sim para tudo aquilo que ele gosta e alguns sims inclusive foi demais Rafael saiu para dar uma volta em janeiro desse ano sozinho ele pegou a chave de casa subiu no emaranhado de fios abriu a porta do condomínio e foi dar uma volta sozinho pela rua de vargem pequena eu ele graças a Deus foi abordado por uma família que o levou até o bar que nos avisou em seguida não é fácil encontrar o equilíbrio entre o estímulo da independência e da odotomia e a avaliação dos riscos e perigos mas a gente segue construindo esse caminho esse percurso entre erros e acertos a gente está sempre em busca de encontrar esse equilíbrio porque não é preciso escolher entre sorrir e brincar e muito menos entre patati e patatá sorrir e brincar é para todo mundo para mim para você e para o Rafa também muito obrigada